Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, no vídeo de hoje trago pra você o script extremamente leve e perfeito pra pegar a sua raça V4 Isso porque com essa parede aqui você finalmente vai conseguir tá encontrando a sua ilha da miragem Ele também te teleporta até a engrenagem e até mesmo os triais ele consegue fazer E pra você que tem medo de não derrotar a galera no trial, não se preocupa não porque ele faz isso também Já na questão do Huggies, cara, ele consegue andar pelo mar completamente no automático Pega aí Terror Shark, Piranhas, até mesmo Leviatão, o bicho consegue desenrolar E já no PVP ele também não deixa pra trás porque vai te levar o level máximo em apenas 6 horas Consegue pegar a CDK, a Soul Guitar e a Shark, hein? E o melhor de tudo, cara, é que esse programinha aqui não tem a necessidade de Kay Então tu não vai ter dificuldade alguma pra usar essa parada Juntamente com ele, tô trazendo pra você todos os executores atualizados e sim ao Byfront Ou seja, meu mano, pode utilizar sem medo, nada demais vai acontecer na sua conta Mas é claro que o jogo ainda tem denúncias, então vamos evitar utilizar tanto esse como qualquer outro tipo de script pra PVP Até porque a gente já tá ligado que denúncia roda a conta facin e eu sei que você não quer isso não Então hoje é só pro farm que é de boa, fechou? Então quer dizer que você tá cansado de pegar Kay do executor e passar por tanto anúncio? Então vem comigo que na nova atualização do nosso Discord colocamos um sistema insano pra vocês Basta que você abra o seu executor e clique em Get Kay Agora você vai vir no nosso Discord e na aba Gerar Kay E aqui você vai dar o comando barra e o nome do executor que você tá usando Depois disso é só dar Enter e vai abrir essa caixinha aqui E aí você coloca o link da sua Kay Depois disso é só esperar um pouquinho e vir aqui em Check Kay E seu executor já tá no ponto de usar E se você tiver o interesse em usar, cola no nosso servidor que o negócio tá brabo Bom, e assim que você executar o script, ele vai vir com essa mesma interface aqui Muito desenrolado, bem simples, bem intuitivo Primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui em Select Wapen E colocar o nosso estilo de luta, espada ou fruta Só se lembra que se for utilizar fruta ela tem que ter clique Então garante que seja uma Light ou uma Ice, fechou? Eu vou colocar Mili mesmo porque pra mim é mais fácil E já descendo aqui embaixo a gente já vai ativar o Disable Notification Text Isso daqui é bem interessante porque pra você que tem um celular um pouco mais fraquinho Ele reduz aquelas informações que aparecem ali conforme você tá farmando E faz com que consuma menos memória RAM Assim você roda um pouco mais leve Você consegue ficar mais tranquilo dessa maneira E indo aqui pra aba de Farm A gente já pode tá vindo direto no level E ele vai automaticamente nos direcionar até a ilha que você precisa Vai falar que o NPC começa o farm E te garanto que umas 4 horinhas, 5 horinhas tu já chegou no level máximo O scriptzinho é bem desenrolado Inclusive caso você queira conhecer o Discord dele está aqui em cima Fá sim, pra você tá entrando lá, vale muito a pena Descendo um pouco, a gente tem aqui uma opção pra quem tá iniciando no jogo Que é o Farm Fast Ele vai farmar do level 1 até o 310 E ele vai farmar da seguinte forma Ele vai lá no primeiro mundo ficar matando os NPCs de level mais alto Assim você consegue tá farmando com uma velocidade a mais Principalmente pra você que tá iniciando ali Vai desenrolar bem rapidinho Você consegue chegar ao level máximo assim Tipo, muito mais rápido mesmo, tá? Farm Minerist Mob são os mobs próximos a você Isso é bem legal, cara Porque você ativando essa parada Pode ir caminhando de ilha por ilha E basicamente ele vai derrotando qualquer NPC que esteja naquela ilha Assim você consegue garantir um fragmento de Alucard a mais Na hora de você pegar sua CDK Só fica um pouco mais fácil pra você conseguir pegar ela Katakuri A gente vai saber aqui quantos NPCs faltam até ele spawnar No momento faltam 500 ainda Até porque eu não matei ninguém A gente pode tá selecionando o modo de farm ali pro Katakuri Pegando missões ou sem missões Claro que eu sempre recomendo sem missões Porque farm é mais rápido Ativando o Cake Prince Ele vai matando ali os NPCs ali da ilha do Katakuri Quando matar os 500 ele vai invocar o Kata V1 Pô mano, mas eu queria o V2 O que você precisa? Cara esse doce aqui no seu inventário Com ele na sua mão Você vai poder simplesmente tá ativando aqui o Farm Cake Prince Ele vai matar os 500 e vai invocar o V2 de cara Só tem essa pequena distinção Mas é bem simples, bem fácil de você tá desenrolando Parte de Bones aqui Inclusive vou até farmar um pouquinho Que eu tô com só 46 Mas basicamente você vai ter a opção de farmar com missões Ou sem missões Eu vou colocar aqui sem missões Porque pra mim é melhor E ativando o Farm Bone Ele já vai te direcionar automaticamente pra ilha lá Ele vai começar o farm ali extremamente rápido E é bem bacana cara Que você consegue muito dinheiro dessa forma Eu particularmente tenho juntado ali uma graninha Uns pouco de berry dessa maneira E tenho gostado bastante Pode tá ativando aqui o Random Bone E uma parada diferente desse script aqui É esse Spawn Soul Weeper Basicamente cara Conforme você tá aqui com o Random ativo Você vai farmando bonitinho E ele vai fazendo os trades ali dos Bones Se por acaso vim a essência amaldiçoada aqui pra você Vai pegar aquela chama que vem ali no negócio E vai levar pro Shafariz Spawn o Soul Weeper e mata ele Assim você consegue no automático pegar Foi ser amaldiçoada Uma das espadas que é muito chata de pegar essa daqui E você consegue desenrolar ela com uma facilidade absurda agora Na parte de maestria a gente vai fazer o seguinte Mano, muito simples a configuração aqui Não tem segredo Se você quer aí aumentar a maestria de fruta por exemplo A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em Kiwit E vai manter em 25 Às vezes ele tá um pouquinho mais pra baixo Um pouquinho mais pra cima Você coloca sempre em 25 tá Agora você vai configurar de acordo com as skills da sua fruta Certo? A minha Dog aqui Ela só tem a Z se eu não me engano É isso mesmo Só tem a Z Então eu vou tá ativando apenas ela Conforme você for aumentando a maestria Você vai ativando Por exemplo Ativei a C aqui Ou ativei a X no caso Ativei a C Ativei a V E assim por diante Até liberar todas as skills Quando você ativar o Fruit Master aqui Ou o Gun Master ali no caso Vai usar o seguinte Ele usa o estilo de luta primeiro Quando falta 25% da vida do NPC Ele troca pra fruta ou pra arma né De acordo com a configuração que você fez E usa a skill que você pré-selecionou Dessa forma você consegue aumentar a maestria muito rápido Caso você precise Também tem uma parada diferencial desse script Que é o aumento de maestria de soco E também de espadas tá? Bem bacana porque você pode por exemplo Tá liberando o God Human Você pode tá liberando os estilos de luta mais fácil ali Porque você coloca aqui a maestria que você quer Por exemplo Eu vou colocar aqui no talo Se eu ativar o All Melee Ele vai basicamente trocando todos os estilos de luta Até eles pegarem 600 de maestria durante o meu farm Então ele vai conseguir liberar os estilos de luta com facilidade Parte Boss Você vai tá podendo aí farmar com missões ou sem missões E você vai selecionar qualquer mob aqui Que esteja spawnado No momento não tem nada spawnado Infelizmente porque não deu tempo ainda Mas se tivesse algum spawnado aqui Era só selecionar e ativar o Farm Boss E caso tenha mais de um e eu quisesse matar todos Era só ativar o All Boss Parte de mobs Você tem uma lista bem extensa de mobs aqui E você pode tá farmando qualquer um que você precisar Isso daqui também é bastante usado pra missão da Yama Lá da CDK Porque você pode ir indo de NPC por NPC Tá ligado? Assim você consegue garantir que você vai derrotar qualquer NPC que exista aqui no terceiro mundo E você consegue um fragmento de Alucard a mais Parte de materiais Por fim, a gente vai conseguir tá farmando qualquer material Com Jiré de Cocoa, Dragon Scale, Grand Power, Fish Turtle Qualquer um literalmente Só você colocar Eu coloquei Litter, por exemplo E ativando o Farm Material Ele já vai atrás do NPC que dropa esse item e farma pra gente Fruit Heights Você tem aqui o Fruit Sniper Onde você pode colocar qualquer fruta que tu queira Por um exemplo, eu vou colocar Leopard Ativei o Bui Se ela tivesse na loja, ela seria comprada automaticamente utilizando o Belly Também consegue fazer o Random Fruit por aqui E a gente vai ver que eu peguei uma bomba, infelizmente Mas você pode ver que ele desenrola com facilidade Também conseguimos tá fazendo o Storage que guarda essas frutas na mochila No momento é que eu acho que eu não tenho espaço pra pegar a bomba Só que como eu tô com as notificações aí bloqueadas, ele não me avisa Mas tudo bem, não tem segredo Consegue também teleportar onde tiver fruta no chão Isso é bem legal, cara Porque se você ativar junto com o Storage Passando em servidor público, ele vai passando o garrote em tudo que tiver no chão ali Assim você consegue bastante frutinha Eu mesmo peguei essa dog que eu tô usando aqui, usando esse método, tá? Parte de raids, não tem segredo Dá pra fazer raid básica avançada É só selecionar a raid que você quer Eu coloquei a raid dog, por exemplo Ativando o Bui Ship, Start, Kill Outer e Next Island Ele já consegue tá fazendo aí a raid completamente no automático Pra você aí que tiver fazendo raids que não sejam avançadas Você pode tá ativando o Underbelly aqui Ele vai puxando frutas do inventário com menos de 1 milhão Se você for pegar raids avançadas, como a dog, por exemplo Precisa de frutas mais caras Aí você vai ter que puxar manualmente Mas acredito que pra você que tá precisando só pegar fragmentos Você vai pegar fruta barata mesmo Mas de qualquer forma, tá aí e funciona corretinho Raid Lau, ele também consegue fazer Tanto comprar a raid, né? O microchip iniciar Quanto matar o Lau Só se lembra que você só consegue fazer raid Lau no segundo mundo, tá? Aqui em Odders, a gente já começa com raid pirata e factore Caso venha ter raid pirata no seu servidor Ou até mesmo a raid factore Você consegue solar e assim garantir uma frutinha a mais A Stone de Zenith Hunters, ele diz qual que tá spawnado, né? No caso tá o Diablo Você pode tá farmando um a cada 10 minutos Que é mais ou menos o tempo do re-spawn deles Também conseguimos usar o Charm de Chests Você tem o Chests por Bypass E também o Twin Caso você vá usar, recomendo sempre o Twin Tá? Que ele é mais seguro Não dá dor de cabeça Vale a pena demais E você ainda tem o Teleport to Safe Caso você pegue um item raro Por exemplo, um Fist of Darkness ou um God Calice Então, por exemplo, se eu tô te farmando aqui Eu peguei um God Calice Ele me leva pra mansão, né? Assim você não corre risco de morrer com o item na mão Isso é bem bacana Parte de Hydra Você consegue tá spawnando Rip Indra, tá? Matando ele bem facilmente Parte aí De Barba Negra Você também consegue Spawnar o Barba Negra E matar ele Observação Você consegue fazer o treino da sua observação Tanto pelo modo normal Como pelo modo Hope Tá avisando que tá com Error aqui Mas eles ainda tão trabalhando Então daqui uns 2, 3 dias No máximo Já vai tá funcionando corretinho Se você tiver aí já os levels o suficiente Pra poder pegar o BSV2 Você ainda consegue liberar por aqui Itens e Caches A gente consegue tá pegando de cara aí As espadas lendárias Vendedor tem que tá spawnado, obviamente Mas você consegue comprar aqui Tantas espadas lendárias Como se já tiver com as mais 3 necessárias Fazer a 3 Triple, né? Cores de Haki você faz igualmente, tá? Compre as cores de Haki Tranquilamente Também dá pra pegar o Rainbow Haki Se você já tiver aí atrás da Toshita Ele libera aqui pra você a Yama E também a Toshita Bem bacana Ele vai fazer o Roll Tosh Também consegue pegar a Yama A Toshita No caso lá do Longman Então consegue facilitar pra você Nessa questão Nas Weapons A gente tem aqui a Saber O Aden Poli V1 Shark Swall Rengoku Dragon Trident Cavender Twin Hawks Então tem bastante coisa Que você consegue pegar tudo Raça V2 Você consegue desbloquear Pegar o Musketer Liberar o segundo mundo E também liberar o terceiro mundo Isso daqui vai facilitar muito pra você As paradas mais difíceis do jogo Você consegue por aqui Part Players A gente tem aqui como entrar em time de Pirata e Marinheiro Setar o Spawn Point nas ilhas que você tá passando Assim vai fazer com que você não fique voltando pra ilhas muito longe Caso você venha a morrer Não faz tanta diferença hoje em dia isso aqui Mas se você quiser ativar É bem bacana Você tem uma parada bem legal nesse script Que é o Turn on Race V4 Basicamente cara Se você já tiver com a V4 liberada Ele vai tá esperando carregar a barrinha da transformação Ela se transformou Ela se carregou Ele transforma na V4 Assim você consegue se preocupar zero com seus treinamentos da V4 Conforme você estiver farmando Ele vai se transformando E assim você só vai ficar ali preocupado mesmo com os triais Caso você queira Ele também tem o Turn da Race V3 Que ele vai ficar ativando a V3 sozinho Isso daqui não faz tanta diferença Mas pra galera que vai tirar muito do EVP Esquece de ativar a V3 Ela tá aí Já fica se ativando sozinho Consegue tá abrindo aí A loja de frutas Tanto normal como da Mirage Eu acho que agora não tem nenhuma fruta interessante na loja Infelizmente Mas você consegue tá abrindo aí Os Advanced Developer e também o Vendedor Normal Isso aqui é bem bacana cara Porque fruta da Ilha da Miragem Sempre tem umas frutinhas mais interessantes Por exemplo agora tem a Gravity Se eu quiser você já poderia comprar ela aqui Sem procurar uma Miragem Então é bem bacana nessa parte também Você que mexe em títulos Cores de Haki O Aki on Water Pra você não andar Não cair na água e morrer né Ele consegue andar na água Entre outros né PVP cara Eu não vou mostrar pra vocês Até porque você já tá ligado como funciona Pode te causar problemas usar script pra PVP né Mas tudo bem Sea Event A gente pode tá selecionando qualquer barco Que a gente quiser Até o mesmo Sea Beach E também a zona que você quer andar Ele vai até o 6 E também tem o infinito Caso você queira né Ativou o Sail Bots Ele compra o barco E vai até a dificuldade que você selecionou No caso a zona 6 Consegue tá ativando aqui mano O Clip Hop O No Clip Hop Que ele vai impedir com que o barco bata nas rochas Assim você vai conseguir farmar mais rápido né Você consegue andar pelo mar mais rápido Aquelas rochas não fica te atrapalhando Dá pra você aumentar também um pouco a velocidade do barco Caso você queira E pras proteções você pode se defender com a fruta Com soco Espada Arma Qualquer um que você preferir Eu sempre coloco Devil Fruit e Melee Porque meus pontos sempre tá em soco e fruta Se você quiser aí usar outra build Pode configurar de acordo com as skills que você usa né No caso Pra facilitar as skills que você vai usar Você pode tá ativando aqui embaixo aí O uso das skills né Na fruta eu sempre coloco do Z até o V né No caso não coloca FQF normalmente é locomoção Mas você pode ficar à vontade aí também Na parte dos mobs Ele vai te defender contra aqueles tubarãozinho chato Contra as piranhas Fish crew Terror shark E também se é beast Então qualquer coisa que aparece no mar Já não vai ser dor de cabeça a mais Porque o script te protege contra literalmente tudo Kitsune Ele te teleporta até Kitsune Island E coleta a Zazuri Amber Você ainda pode tá fazendo o trade da Zazuri por aqui Na raça V4 A gente vai saber aí qual que é a raça que a gente tá Por exemplo Eu tô com a humano V3 agora Com preguiça de tentar pegar V4 dela Mas tudo bem Você consegue por aqui teleportar o Templo do Tempo Ao Leverpool Anciente Or Consegue tá aí fazendo a questão da Ilha da Miragem Teleportando nela Teleportando até a engrenagem E também teleportando ao Vendedor de Frutas Avançados tá Ele ainda vai dizer se tá ou não spawnada Caso você queira No nosso Discord tem sempre Job IDs né Levando você a servidores com Miragem já spawnada Bem legal Na parte dos triais né Ele consegue completar os triais no automático E ainda consegue matar os players que te ajudarem aí Depois do trial Bem bacana essa parte aqui Status E Espes Você pode colocar quantos pontos você quer que sobe de uma vez Qual que é a build que você tá usando né Eu sempre coloco o Mini Defense Devil Fruit né Porque eu tô de Doug Mas se você quiser pôr ponto em espada ou fruta ou em arma né Pode ficar à vontade Os Espes Não tem segredo né Vou colocar aqui pra localizar ilhas E ele vai ficar tipo aqui ó Tá vendo aí ó Hunted Castle Ele vai falar aqui onde Qual que é a distância que você tá Da parada E o nomezinho ali Caso tenha escrito fruta É só você caminhar em direção ao nome E ele vai tá tendo garantido uma frutinha no chão lá né Bem bacana Eu pego muita fruta assim Teleporte A gente pode ir pro primeiro e segundo Terceiro mundo Tranquilamente Consegue também ir pra qualquer ilha do jogo Sem novidades Qualquer uma mesmo É só selecionar E ativar o teleport Ele já te direciona pra lá Status e server Ele vai dizer aí Quanto tempo faz que o script tá ligado No caso faz 17 minutos Quanto tempo Quantos NPCs falta pro Katakuri vim Se tem vendedor de espadas Se tem vendedor de haki Qual que é o Elite Hunter que tá no seu servidor Se tem miragem Se tem kitsune Se tem frozen dimension Também temos aqui a parte dos diabetes E esse script é 100% compatível Com os diabetes do nosso discord Você pode tá pegando os diabetes lá E colar aqui no input E ativar o join Ele te direciona servidores com vendedor de espada Vendedor de haki Vendedor de... Na miragem Enfim Dá pra você teleportar em servidor a rodo aí Com essa parada tranquilamente Por aqui tu também consegue fazer o rejoin do CF Também o Hope Server né Pra entrar em servidor semi-privado Bacana demais Parte de shopping A gente tem aqui mano O head and all codes Pra você pegar os códigos de duplo XP Pra você que é iniciante Consegue farmar um pouco mais rápido Usando essa parada Consegue também Tá ativando os estilos de luta né Qualquer um você pode pegar Inclusive a sanguiniarte Consegue tá pegando habilidades Espadas Armamentos Até mesmo aí Haki's e afins Esse script realmente é bem bacana Ele vai fazer basicamente Tudo do jogo pra você Sem dificuldade nenhum Não precisa de key E é extremamente leve Você pode ver mano Que eu tô rodando acima dos 60 fps Tranquilo Ele dá essas pequenas travadinhas Às vezes assim Que tipo ele fica meio que girando a tela Por causa do script mesmo Tá ligado que todo script é assim Mas ele tá rodando bem levinho E funciona perfeitamente aí Pra você fazer sua correria Caso você tenha interesse em conhecê-lo Não perde tempo E dá uma abrida aí no comentário fixado Que por lá tu desenrola tranquilamente E é nóis Clã Fiquem com Deus Até a próxima Tchau